O que que é a viagem pra ti? Ah, é uma coisa fabulosa, né? Pra conhecer o nosso estado direitinho, né? Todos os cantos que a gente anda, Cidade Nova, passeio fantástico e criar muitos amigos. A Samba Funda. E aí, Lai, como é que tá a própria Samba aí? O roteiro, qual é que vai ser esse ano? Décima edição, uma abraçando o Rio Grande, edição festiva e comemorativa. Este ano será Porto Alegre, Marau Almoço, Pernoite, Passo Fundo, Almoço, o seguinte, em Juiz. Outro Pernoite, Santa Maria, Almoço, Rio Pardo, Porto Alegre. 1.050 quilômetros, pura diversão e muita festa. Quantos motociclistas esperam, assim, que vão participar? Ah, pois, e agora a gente não tem noção, na verdade, o limite é 350, mas acontece que conforme o abraçando vai passando por cidades, vão agregando mais motociclistas, então chega uma hora em que a gente não tem uma noção real. E o número de motocicletas e de participantes. Beleza, e tá preparada pra tranquila, ligar tudo? Tá preparadíssima, décimo ano, abraçando, tá entrando na pré-adolescência, já não é mais uma criança, então a tendência é que fique cada vez melhor, cada vez mais maduro e mais preparado. Esperamos mais mulheres nessa aí? Eu sempre espero mais mulheres, né? Porque eu acho que a participação feminina vem sempre a acrescentar coisas boas, então eu fico sempre com a barra, cada ano que eu. Valeu, valeu.